Oiê, tudo bem? Eu sou a Ema, esse aqui é o meu canal onde eu falo todo o papo de gastronomia, então se esse assunto é do seu interesse, já se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo. E hoje eu vou ensinar uma receita, vai ser uma massa com molho pesto. Mas assim, é uma receita muito simples, muito rápida de fazer, eu vou usar massa pronta, eu não vou fazer massa fresca, nada. A ideia do vídeo é realmente ensinar a fazer o molho pesto, o meu molho pesto, que não é o clássico, ele é mais barato, ele rende legal. Enfim, vou mostrar como eu faço, fica muito gostoso, todo mundo adora o meu molho pesto. E eu vou fazer aqui na massa, mas você pode inovar, tá? Você pode fazer com o que você quiser, com nhoque, com risoto de pesto, usar o pesto pra molhar alguma coisa, passar no pão, botar no peixe, enfim. Tem gente que coloca como molho de salada, dá pra fazer muita coisa legal com pesto. E o vídeo vai ser esse, espero muito que vocês gostem, bora pra receita! Os ingredientes pra essa receita são bem básicos, a gente vai precisar de uma xícara aí de castanha de caju ou de pinoli, dois dentinhos de alho, um maço de manjericão bem higienizado, um pouquinho de sal e pimenta do reino a gosto, e mais ou menos uma xícara de um bom azeite de oliva. E aí a gente só vai misturar todos esses ingredientes num processador, eu recomendo mesmo que seja num processador, porque é o que tem melhor resultado aí pra triturar bem as nozes, ficar bem no ponto certo. E aí você pode colocar mais ou menos azeite de oliva, dependendo da textura que você quer. E aí a gente bate bem até ficar tudo bem, bem trituradinho, bem processado. Se necessário vai colocando mais azeite, depois você experimenta, vê se precisa de mais sal, mais de pimenta, enfim. E eu vou cozinhar aí uma massa de sêmola, de grão duro e água só, então uma massa de alta qualidade. Vou cozinhar na água fervendo, né? Normal a gente cozinhar macarrão aí, água fervendo com sal. Mas como eu falei no começo do vídeo, vocês podem usar o ingrediente que vocês quiserem, fazer a mistura que vocês acharem melhor. E como eu tava com bastante pressa, eu queria muito fazer uma receita rápida, eu coloquei uma colher de manteiga e um alinho triturado já na mesma panela que eu escorri o macarrão, porque eu não queria sujar muito a louça, eu queria fazer algo bem prático. Então eu joguei a manteiguinha, secou bem a água, fritou o alho, eu já entrei com o molho pesto, tudo muito rápido, muito simples, aí dentro mesmo. E aí eu acrescentei um tomatinho cereja que super combina com pesto. Esse molho pesto, ele pode ser armazenado na geladeira por até uns 12 dias. Eu finalizei minha massa com um pouquinho de manjericão e um pouquinho de alho frito desses prontos, mas você pode finalizar com queijinho também ou com qualquer outra coisa que você prefira. Muito gostoso, gente. Eu amo molho pesto, né, então sou suspeita a falar, manjericão com tomate pra mim é uma das melhores junções. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, se ficou qualquer tipo de dúvida pode comentar aqui embaixo que eu respondo todo mundo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.